Oiê pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da Dollar Tree que é uma loja onde vende tudo por um dólar e eu deixei pra gravar aqui na Califórnia ela tem em vários lugares nos Estados Unidos, mas eu deixei pra gravar aqui na Califórnia porque dizem que a Dollar Tree da Califórnia, a Dollar Tree, é melhor então eu vou confirmar isso pra vocês, na real eu já vim, eu já considero a Dollar Tree da Califórnia melhor do que a de New Jersey, Nova York e da East Coast em geral porque tem muitas coisas legais que não tem na Dollar Tree da East Coast então eu vou gravar pra vocês um pouquinho e aqui, como vocês sabem, na Califórnia é tudo muito caro então compensa muito comprar algumas coisas na Dollar Tree então eu vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês e espero muito que vocês gostem ah gente, uma coisa que eu não sei se eu falei, né, mas só pra gente dar ênfase é tudo por um dólar, lembra aquela lojinha de um real que tinha antigamente não sei se vocês viveram pra ver as lojinhas de um real é como se fosse isso, entendeu, só que uma versão melhorada e é tudo por um dólar, tudo, literalmente tudo por um dólar gente, não sei se vocês perceberam, mas aqui tem de tudo lencinho de nariz, absorvente por um dólar remédio por um dólar muita coisa olha, tava precisando disso, acho que eu vou pegar um eu depois vou fazer um vídeo de comprinhas pra vocês, mas olha quanta coisa gente, não é marca ruim, tá, que nem essa Wet n Wild é muito boa, muito, muito, muito boa mesmo assim como essa LA Colors, LA Colors é muito bom olha o tanto de shampoo por um dólar tem tipo umas marcas melhorzinhas, claro tem esse suave aqui, ó vende no Brasil suave e aqui é um dólar você vem na Dollar Tree, paga um dólar várias coisas água micelar não sei se eu levo, vou levar não a Dollar Tree da Califórnia tem tinta de cabelo vocês tão vendo isso? meu, tem L'Oreal tem bastante coisa de pet, né, de cachorro gatos em geral olha aqui, que bonitinho tem até aquelas vasilhinhas pra colocar coisa de gato, cachorro comida, né gente, tem até presente pra seus kids ai, sucesso, ó você não quer gastar com as crianças? compra coisa da Dollar Tree e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom gente, acabei de sair da Dollar Tree e aí assim que eu chegar em casa eu vou mostrar as coisas que eu comprei. Mas já pra deixar aqui pra vocês eu gastei 15 dólares e aí incluiu algumas coisas que eu precisava, mais uns besterol que eu acabei comprando e umas coisas pras minhas social kits. Que na real nem é muita coisa, faz parte do presente de Natal deles E é isso Bom, gente, vamos lá, vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei na Dollar Tree E eu comprei bastante coisa, pra ser bem sincera E, ah, antes de tudo, eu quero me desculpar pela minha voz Se ela estiver um pouco ruim, mas é porque, né Eu estou meio resfriada, gripada, com alergia, não sei Acho que eu tô com tudo, né Mas, enfim, vou mostrar aqui as coisas que eu comprei E, assim, pra vocês terem uma ideia Eu gastei 15 dólares, já com as taxes A tax foi de 1 dólar e 2 centavos Então, ó, vocês podem ver aqui Meu, como é que fala, meu recibo da Dollar Tree Gastei 15 dólares e 2 centavos Maravilhoso Enfim, vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu comprei Bom, pra começar, comprei esses dois Saquinhos de presente aqui Pra eu dar pros livros dos meus host kits Eu comprei um livro do... Diário de um banana Pro meu kido maior Que ele gosta muito Só que esse livro, ele é um pouco diferente É tipo, faça você mesmo Sabe, você risca, etc e tal Só que ainda não chegou Porque eu comprei pela Amazon E aí, provavelmente, vai ir pra uma dessas sacolas E pro meu kido menor Eu comprei o livro de colorido Pokémon Sim Gente, eu não gasto muito com as crianças Porque ele já tem tudo E é só uma lembrancinha E a gente recebe pouco E etc e tal Então, comprei só essas coisinhas E vou colocar nesses saquinhos aqui Que eu comprei Comprei o que mais? Ah, comprei Um Oreo Team Buy Que eu já comi Né, vou botar aí as imagens pra vocês Mas eu já comi E é tipo o Oreo Com chocolate em volta Uma coisa maravilhosa Eu comi no carro Voltando pra São Francisco Então, um dó Lembrando, né Que tudo isso aqui foi um dólar Um dólar Tudo isso aqui Então, né Vamos levar em consideração Comprei essa touca aqui De Papai Noel Vou ficar com essa touca no vídeo Comprei essa touca aqui Pro Pub Crawl Que eu vou Em Seattle Porque esse ano de semana Eu vou para Seattle Então, vou usar aqui Essa touquinha maravilhosa Comprei o que mais? Comprei uma caixa de M&M's Bem maravilhoso Porque quando eu vou Nesses lugares Aí eu me dou o luxo Desbanjar, entendeu? Dinheiro com comida, né Mas na real Eu só comprei Aquele Oreo O M&M's E esse Oreo aqui Que é um Oreo mini Que ele vem dentro Desse Desse potinho E aí Ai, é maravilhoso Provavelmente eu vou levar Para o meu Auper Meeting Hoje à noite Que será Num balé No Nutcrackers É tipo Quebra-nozes Aqui em São Francisco O que mais? Comprei este creme aqui Que é para É um creme Que vende na Dollar Tree Que eu comprei no ano passado Que é para pessoas Que não tomam tanto sol, né Porque como vocês podem ver Tem vitamina A E vitamina D Que são vitaminas Que você Toma no sol Eu acho E aí Foi muito bom Para mim no ano passado Então eu comprei Este ano de novo O que mais? Comprei um Carmex Porque o meu acabou Então Comprei Eu gosto muito De passar a noite Vale muito a pena Comprei Comprei um lápis de olho Né Da LA Colors E Eu acho que deve ser bom Né Vamos abrir para ver É um dólar Né gente Mas É uma marca boa Normalmente A LA Colors E a Wet n Wild Vendem na Dollar Tree E por exemplo A Wet n Wild É uma marca muito boa Ó Ó Aquelas Nem sei se está focando Mas Deixa eu ver Ó Gente É do bom Ó Não sei se Nossa Eu sou péssima Aqui ó Pretaço Curti Comprei o que mais? Comprei Esses rolinhos Aqui De Tipo aqueles Durex Sabe Para tirar Os pelinhos De roupa preta Comprei Aí vem um Que é viagem E vem esse aqui Que é maior Eu lembro Que eu comprava Isso aqui no Brasil Era quase 10 reais É um absurdo De caro E aqui eu faço A festa O que mais? Comprei Essas Washi tapes Para o meu scrapbook Que está parado No momento Então comprei Essas Washi tapes Ahm Quer mais? Comprei duas Duas pastas de dente Comprei essa aqui Sei lá Só para ver Se faz algum efeito Tartar Whitening Comprei essa aqui E normalmente A pasta de dente Para mim Dura uns 4 meses E aí Ela acabou Hoje Inclusive É por isso Que eu comprei E comprei Mais umas aqui Whitening Por um Gente A bateria Da câmera Acabou E aí eu tive Que colocar Para carregar Então eu fui Fazer outras Coisas E voltei Então se tiver Um pouco Diferente É por contar Disso Beleza Mas voltando Aqui Eu comprei Também Dois cartões De natal Um para minha Roche family Daqui Outro para minha Roche family De New Jersey Porque eu não dou Presente para os meus Roche parents Porque afinal Ele já tem tudo Entendeu Então eu só dou Um cartão mesmo Escrevo uma mensagem Bem legal E aí eu comprei Esse cartão Aqui por um dólar Na Dollar Tree Super fofinho Vou mandar pelos Correios Para minha Roche family Que fala Across the miles With love And smiles Tipo Além das milhas Com amor E sorrisos Aí tá To wish you A bright And happy New years Aí eu achei Bem fofinho Aí tá a mensagem Eu vou escrever Uma mensagem Aqui para eles Beleza Vem com Envelopinho E tudo mais E aí comprei Esse aqui Para minha Roche family Daqui Ho 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 E Tem uma mensagenzinha Dentro também E aí eu vou Escrever uma mensagem Para eles E eu acho Que está ótimo Sabe E foram Essas as comprinhas Eu espero muito Que vocês tenham gostado A Dollar Tree Eu acho uma Ótima opção Para você Comprar presentes Para sua Roche family Para suas Roche kids Etc e tal Ou até mesmo Você criar algo Com as crianças E dar para os seus Roches E você encontra Vários poizinhos Como eu mostrei lá Tem desde comida Até itens de papelaria Maquiagem Cuidados pessoais Tem muita coisa mesmo E outra loja Que eu indico muito Para você comprar Presentes Para as crianças É a Five Below Eu ainda não tenho Tour da Five Below Aqui Eu pensei em fazer Quando eu estava Em New Jersey Mas eu acabei Não fazendo Então Posso ser que eu venha Com esse tour Que é uma loja Que é tudo De 1 a 5 dólares É uma loja muito boa É como se fosse Uma Dollar Tree Melhorada Mas é isso Gente Se vocês gostaram Desse vídeo Deixa aqui nos comentários E deixa o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não está inscrito Para acompanhar os próximos vídeos E é isso Gente Um beijo enorme E tchau Tchau